Fala família, beleza? Saudações rubro-negras a todos, ó que maravilha! Estamos aqui no nosso Barradas para trazer as informações do treino do Vitória para vocês aqui no nosso canal na nossa TV Arena. Mas eu te peço, por gentileza, curta este conteúdo, espalhe, compartilhe para mais rubro-negros e claro se inscrevam aqui na nossa TV Arena. Vamos falar do treinamento que ocorreu aqui no CT Manoel Ponte Sanajura, primeiro destacando os trabalhos comandados pelo técnico João Bussa, inicialmente ocorreu o aquecimento comandado pelo preparador físico Rodrigo Santana, um treino de ativação, um treino de todo o grupo esteve trabalhando dedicadamente, foi muito legal de acompanhar, é muito bom poder acompanhar treino e em seguida treino de troca de passes, ocorreu ali uma roda de bobinho, o João Bussa exigindo muita qualidade aqui, é um tipo de aquecimento também. E logo depois ocorreu um treino em campo reduzido, treino tático, ocorreu também um treino de enfrentamento entre defensores e atacantes, onde os jogadores de defesa, claro, tinham que fechar a porta na marcação, evitar os gols e os atacantes buscando gol a todo momento. Logo depois trabalho rápido tático, finalização das atividades como você pode ver aí nas imagens que estão rolando para vocês. E é bom salientar também que tivemos a coletiva do zagueiro Camutanga, vamos ver uma partezinha dessa coletiva. Bom dia Camutanga, seja muito bem vindo ao Vitória. Como é que tem sido essas primeiras semanas de trabalho nesse todo o grupo, com o treinador novo, enfim... Cara, tá sendo muito bom, já tô bem adaptado aqui ao clube, né, aos meus companheiros, é um grande grupo, todos os membros da comissão recebeu a gente muito bem, como o grupo também, e sei que vai ser um ano muito abençoado para todos. Camutanga, seja bem-vindo com o Maguete do Panorama Roroneiro. Você vem de cinco temporadas no Náutico, teve uma passagem rápida esse ano no Atlético Goianiense, vai chegar aí para disputar a posição com mais três ou quatro companheiros, né. Dois deles da base e um que foi titular no ano passado. Como é que tá essa disputa? É claro que você vai dizer que a escolha é do treinador, o trabalho é que vai decidir isso, mas como é que tá esse trabalho interno nesses dias, desde o início da apresentação? É... Tá muito bom, né. Tem cinco zagueiros no grupo, né, então assim, todos têm condições de ser titular. Isso, como você falou, vai muito do treinador, né, no que a gente tá demonstrando durante os dias de trabalho. E sei que entrar em campo vai dar o seu melhor, buscar as vitórias para a vitória. E a gente, mesmo se a gente não jogar, a gente faz parte do grupo, isso que é o mais importante. E todos vão ter oportunidade, porque a temporada é longa. Muito bem, você acompanhou as informações do treino, você também acompanhou tudo sobre a coletiva do zagueiro Camutanga. Para mais detalhes, vá na TV Arena e acesse também arenarubronegra.com. Beleza? E é bom salientar também, antes de encerrarmos esse vídeo, sobre o Rodrigo Andrade. Todo mundo tava na dúvida. Meu Deus, será que ele vem? Já chegou. Iniciou a bateria de exames e em seguida fará os trabalhos de pré-temporada. Todo mundo sabe, ele faltou, não vai receber pelos dias faltados. Como em qualquer empresa, aconteceria na minha. Acontece também aqui no Vitória. Tá bom, família? Tamo junto e saudações rubro-negras a todos. Tchau, tchau.